Nova escalada das tensões na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, depois de uma troca de tiros que resultou na morte de um oficial das Forças Especiais Hebraicas e de seis combatentes do movimento palestiniano Hamas. O recrudescimento na violência levou o exército israelita a reforçar o contingente junto ao enclave palestiniano e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, decidiu encurtar a deslocação a Paris, onde participava nas comemorações do armistício da Primeira Guerra Mundial. As brigadas Ezzedina Al-Kassam acusaram as forças israelitas de entrarem na faixa de Gaza perto de Kanyunish e de realizarem vários bombardeamentos. O exército hebraico fez apenas referência a um tiroteio seguido do lançamento de perto de duas dezenas de rockets vindos do lado palestiniano.